Olá! Ah, deixa eu te limpar. Toda sereia precisa de um sutiã sofisticado. E uma linda cauda. Vamos usar apenas materiais naturais aqui. Cole tudo junto e deixe reluzindo. Muito bem! Agora você está pronta para brilhar e encantar. Vai! Nada de festa para você! Ah, não! Por favor, eu não fiz nada de errado. É proibido, nerd, aqui. Somente sereia. Não, mas como? Abra-me! Oh, ok. Nada de especial. Ou ali, certo. Uma garrafa? Interessante. E tem alguma coisa dentro. Ótimo. Bem, eu não preciso disso. O quê? Uma garrafa. Verifique dentro. Eca, que nojo! Ei, mas o que é isto? Ah, é a instrução. Como se tornar uma sereia? Bem o que eu preciso. Então, primeiro eu preciso de uma pele perfeita. Hum, acho que não vai ser fácil. Ai! De qualquer forma, tenho que lavar meu rosto. Vamos, você consegue! Eca! Lavando tudo, bora! Uf, feito! Também posso te ajudar. Ah, é? Sim, está vendo? Saiu tudo agora. Uau! Funciona mesmo. Claro, querida. Agora sua pele está perfeita. Oh, muito obrigada. Ahn. E nos encontraremos de novo e... Ahn? O que é isso? Alô? Ei! Nada de telefones aqui. Oh, estão perguntando por você. O quê? Alô? Desligaram. Mas o que é isso? É, calma. Mais? Hum, gostoso. Uh! Acho que é hora de dormir um pouco. Hã? O que é isso? Estranho. Ah! Ah! Oh, minha nossa! Como foi que... Ei, o que é aquilo? Ops, desculpa. Posso? Hum, curioso. Oh, uau! Que demais! Ei, minha sobrancelha. Acho que é hora de dar um jeito nela. Certo. Vou usar isto. Ai! Oh, ainda dá pra usar. Vou colocar aqui. Pressionar um pouco. E já! Eca, que nojo. Uh! Espero que tenha saído. E o que mais temos aqui? Hum, legal! Olá! Oh, posso ir agora? Não, é hora do almoço. Bom proveito. Eca, que fedor! O que é pra fazer com isso? Só se eu... Oh, sim! Vai ser incrível! Vou colocar isso. E adicionar alguns tons. Como uma sereia de verdade. Aqui vai! Agora passo através da rede. Aqui e ali. Vamos conferir. Uau! Ficou perfeito! Ei, pra que servem estes? Certo, posso usá-las também. Bem fácil. Mas, espera um pouco. Meus lábios... Ah, não! Estão tão secos. É horrível. Urgh! Ai, minha cabeça! O quê? Um coco? Legal! Vou quebrá-lo. Preparar, apontar, bater. Ei, cuidado! Ops, desculpa. Agora vou fazer de novo. Eba, missão cumprida. E o que temos aqui? Certo, isso vai ajudar. E você, meu amigo, também. Uau, iupi! Então vamos lá? Faz cócegas. Obrigada. E agora misturando. Muito bem. Vou testar. Hum, ficou ótimo. Está tudo perfeito agora. Nunca me senti tão bem. Hã? Ei, o que é aquilo? Ah, ok. Passa pra cá. Ei, que falta de educação. Parece interessante. É para os dentes? Legal. Tudo bem, pode ficar. Ele é tão irritante. Então, o que vem agora? Um sutiã? Acho que sei o que fazer aqui. Só preciso pescar um pouquinho. Peixe, peixinho. Venha pra mamãe, querido. Com cuidado, muito cuidado. Peguei. Bem, o que eu precisava. Eba, vou usá-las. Ah, o que você acha? Pérolas? Claro, por que não? Tão brilhantes. Vai ficar incrível. E algumas cores do mar também. Pronto. Experimentando. Uau, perfeito. O que mais falta? Bem, isso também pode ser feito rapidinho. Só preciso de um pouco de tecido. Ahá! Bem o tamanho que eu preciso. E agora um véu elegante. Maravilhoso. E escamas também. Aqui e ali, quanto mais melhor. Ótimo! Acho que agora estou pronta. Última conferida. Que bela cauda eu tenho agora. Uau, uau! Hã? Uau, uau, uau. Levanta aí. Ai! Ou, oi? O que você acha agora? Não, você ainda não é uma sereia de verdade. Como assim? Não é justo. Já fiz muita coisa. Mas espera. Não, não. Nem pense nisso. Ei, a Arlequina. As fotos dela estão por toda parte. Ok? Vou pegar pesado agora. Hã? Não creio. Sim, sou eu. O que você acha agora? Uau, que maravilha. Olá. Oh, meu amor. Finalmente nos encontramos de novo. Meu bobinho. É hora de te deixar. O quê? Então, quem está preso agora? Abra a porta. Agora! Não, não, não. Apenas as sereias são permitidas. Então, tchauzinho, meu querido. Eu preferiria estar em outro lugar. Tarararapa. Tarararapa. Finalmente estou livre. Que batom maravilhoso. Eu também tenho um. Ah! Pode limpar tudo Toma Vamos, rápido Você pode ganhar este campeonato E se tornar a garota mais forte da escola Maravilha Olha, olha A Seve vai ganhar este campeonato É Não, ela não vai Vou mostrar pra ela Você Cuidado, amiga Você Vocês duas podem participar do campeonato Fica Quieto O campeonato é hoje Como vou pra escola assim? Mais um dia pra salvar o mundo Socorro Te ajuda Alguém precisa da minha ajuda Por favor, me ajuda Alguém aí precisa de justiça? Queimei meu dedo Você está bem agora? Já estive melhor Não vou te ajudar de novo Essa não Isso Minha meia preferida Vou usar essa aqui Espera A Luna tem o mesmo estilo Não combina comigo Bem melhor Meias novas Hora da maquiagem Não está dando certo Não está dando certo Taca o novinho em folha Bem melhor Maquiadora Deixa eu te ajudar com isso A mesma maquiagem? Não pode ser Meu super dia Encontrar uma maquiadora Mudar a escola pra outro planeta Preparar a fantasia Ser melhor que a Arlequina Não saiu como planejado O que mais? Tirar fotos para o campeonato hoje A sessão de fotos Preciso me preparar Não tenho nada pra vestir Fabulosa Cadê minha blusa? Hora da pegadinha Coloque isso Agora está bem melhor É Ei Nos vemos no campeonato Luna A vencedora Ganha 30 pontos Fraco demais Zero pra você Vou te mostrar como se faz Mais uma participante A ganhar zero Temos uma vencedora Você ganhou 30 pontos É o começo da prova Ajude o estranho Vou te ajudar com isso Não, não Pode deixar, querida Não, não Faz questão Pai! Meus ovos Vou te ajudar Vou te ajudar Por que está tão quente? Não, não, não Vai embora Não se preocupe Eu vou resolver isso Não, não, não Ops Ei Você pode me ajudar A pegar minha bola Obrigado, Luna Eu vou ganhar esse campeonato Relaxa, garota Tá falando sério Que esse Missy vai vencer Ela só precisa de 10 pontos Veja os músculos dela Você precisa de mais proteína Você me paga Coma isso Meninas Esta é a última rodada Preparar, já Pronta pra perder? Nunca O quê? Vocês Desclassificadas E temos uma vencedora Kissy Missy Obrigada Você arrasou, Kissy O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Então, amigas? Sim Acho que está muito frio Não Eu te amo tanto Eu te amo Eu também te amo Como os vegetais? Não 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 Oi, Betty Oi, Vovó Vamos, Betty Uau Vem comer comigo Circa-se É isso E mais isso Toma Não Não consigo comer mais nada Mas pegue mais um pedaço Não Por favor Está bem Mas só por você Vem comigo Bete Você tá querida Bete Você tá querida Vovó Meu nariz! Oh, querida, eu trouxe seu café! Isso deve ajudar! Aqui, pronto! Vamos ver a temperatura! Você está doente! Mas eu... Você não vai alugar algum hoje! Ok, vovó! Você pode fazer fotos minhas, duas! Ok! Ok! Uau! Belas fotos! Obrigada, querida! Vamos ver o que temos aqui! Tão ruim de ver! Eu pareço linda nessas! Ótima foto! Vou mandar para o meu amor! Espere o quê? Oh! 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 Preciso de uma bebida! Onde ela está? Ei! Vou te pegar! Você me assustou! Estou com fome! Aqui! Aqui está! Obrigada, vovó! Posso te pedir uma bebida? Mas é cloro, querida! É hora da vingança! Como fazer pegadinhas com a vovó? Isso! Bem... O que você tem aí? Isso é pra você! Te peguei! Oh! Uou! Oh! Isso! Oh! Minhas costas! Você está bem? É claro que sim! Isso é tudo que você tem? Ah! Ah! Aqui tem mais! Uuuuh! Uuuuh! E aí